Quatro amigos dentro de um apartamento falando sobre vida e morte. Este é o mote da peça Uma Pilha de Pratos na Cozinha, de Mário Bortolotto, que acaba de ganhar uma versão cinematográfica. Com direção de Francisco Garcia, o telefilme é uma coprodução da TV Cultura rodada em São Paulo e em Santos. O Metrópolis foi acompanhar um dia, ou melhor, uma noite, no set de filmagem. Qual o problema de eu estar na fissura? O fato da sua ex-mulher que te plantou o pé na bunda e está com os dias contados, não muda nada, não muda! Eu parei, Breno! Essa merda estava me deixando paranoico! Uma pilha de pratos na cozinha é a adaptação agora aí da tua peça, né? Como é que foi adaptar para o cinema? Ah, então, é um projeto que o Francisco tinha já há um tempo. Aí ele me pediu para que eu adaptasse, né? Fizesse a adaptação com ele para o cinema da peça. E, na verdade, foi fácil, foi gostoso e eu tive que criar algumas cenas a mais. O Pilha de Pratos é uma peça que se passa basicamente no apartamento do Júlio, num dia em que eu estou chegando de um show que eu fiz de piano, encontro com ele, ele está sozinho. Nesse momento também chega o zelador do prédio dele e a gente fica batendo papo e a gente vai descobrir que o personagem da Luciana Caruso, que é a Cris, ela está com câncer terminal. E esse momento aqui hoje, que é essa cena aqui, que momento é esse da Cris? Onde ela está? Agora ela está num bar, ela já sabe que está doente há um tempo, então já estou com uma olheirona, assim, meio acabada. Hoje é uma cena, uma cena bem emblemática do filme. E é um dos momentos que ela já está destruída, assim, que ela vai pegar um cara aí qualquer, levar para casa. Posso te fazer companheira? Luia, volta lá, por favor. Eu digo que é um filme sobre a sua própria geração descobrindo que é passível de morrer. O Chico Francisco Garcia tem uma maneira de filmar que é interessante, que dá liberdade para o ator, dentro do set, ele ser ator, né? Eu acho que por trás dessa liberdade não há improviso algum, né? É tudo muito marcado, inclusive porque os textos são textos de teatro, né? São diálogos de teatro, não são diálogos naturalistas. Oi, tudo bem? Você... vamos até algum lugar, brother? Não tem isso. É um diálogo bem... é um diálogo fiel à obra do Mário, aonde a gente faz caber na boca do ator e ele falar com naturalidade. Essa que é a grande brincadeira. E você faz agora uma participação no elenco, né, do longa. Qual que é a tua participação? É uma participação quase afetiva, assim, na verdade, né? Vou fazer aquilo que eu gosto muito de fazer, que é ficar sentado no bar bebendo. O que é a tua participação?